Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! Mais um vídeo de Monserran Traice Borne aqui para o canal. Recentemente a Capcom colocou, adicionou mais um monstro ao jogo com a nova DLC, que é o Dragão Negro, o Alatrion. Nesse vídeo vamos fazer a luta dele. Na verdade é o seguinte, eu estou com um tempo limitado aqui para a gravação. Então eu vou mostrar o meu equipamento, que cara, completamente peba. Pelo menos eu acho. E eu vou deixar a luta aí no final. Eu estou na versão do PC e aqui eu estou extremamente pobre. Não tenho muita coisa, então eu me virei. Eu me virei aqui com o que eu tinha. O equipamento é esse daí, a Glyve do Beótodos. Eu não tenho Glyve de gelo aqui no PC. Não uma boa, pelo menos, tipo uma cajada, alguma coisa assim. Eu escolhi o gelo aqui porque no começo é muito fácil impedir a supernova dele usando gelo. Eu consigo escapar das duas primeiras supernovas tranquilamente. Aí infelizmente depois ele mudou o elemento, né? Mas acredito que com a Glyve mais forte, você consegue matar ele antes dele mudar. Ou quando ele muda para o elemento, você consegue já derrubar ele. Então o gelo aqui foi o que deu certo para mim. Talvez com um set cajar de água, alguma coisa assim, você consiga o resultado melhor. Como eu falei, foi o que deu aqui com o meu equipamento. Está ali a Glyve, eu coloco a regeração de vida, afinidade e um aumento de elemento. Em relação ao set, eu coloquei Teostra e Lunastra. Para poder ter a técnica de Teostra e a Divindade de Lamiely. Para poder aumentar o dano elemental, porque a moral toda é você dar bastante dano elemental para poder impedir que ele te derreta quando ele der a supernova, né? A moral é dar dano elemental. Então eu aumentei, eu aumento esse dano elemental com a Namiely mais uma vez, né? Você pode usar, sei lá, Safijiva com cajar. Provavelmente o resultado vai ser mais satisfatório. Aqui está bem simples mesmo. As joias. Basicamente o que eu fiz foi colocar as peças do equipamento para poder ter Teostra e a Divindade na minha L. E então eu fui completando com as joias com o que eu queria, com o que dava também, né? Que é o olho crítico 7, vou poder dar crítico. Ataque de joelho com amuleto. Vida, resistência a flagelha e separação de fraqueza. Basicamente isso. O resto ali, ó, é coisa de equipamento. Sur de vigor, sensor de esquiva, bababá. Isso vem do... das peças de equipamento. Aqui. Refuso de vida, resistência a flagelha, separação de fraqueza. O poder latente vem do Teostra. O sur de vigor vem Namiely. Sensor de esquiva Namiely. Velozera Namiely, bloqueio de calor, Teostra, enfim. Vem do... das... das peças de armadura ali. Então acredito que isso aqui, mais simples que isso aqui para poder conseguir matar ele, vai ficar complicado. É... a moral é... É... você fazer essa fisva antes, se tiver Namiely arcaguerrida, vou poder fazer isso aqui. É... com uma glaive melhor. Porque essa do Beotreds é uma glaive de campanha, basicamente. Então... É... bem fraquinha. Olha aqui. Mais uma vez. 777 de dano base, 50% de afinidade e 720 de elemento. É... bem baixo, na verdade, o ataque base dele ali. Então demora um pouco para derrubar o Anatron. Eu demorei 25 minutos... 25 minutos... É... com... com essa glaive aqui para poder... matar. E cara, dois desmaios, justamente porque ele muda para... para gelo, aí não dá para poder dar o cap de elemental, ele fica muniagem e um vacilo meu. Eu vou deixar a luta registrada aqui no canal. Eu vou fazer... Eu estou no PC aqui. Eu vou fazer no console. No console eu tenho bem mais itens. Tem um Safijif, tem um glaive... é... da Kuvitaroff. Então dá para fazer uma build bem mais bombada do que essa daqui. Essa é... muito simples mesmo, cara. Cara, se eu fosse recomendar para quem não tem nada para conseguir matar, seria isso aqui. É... os dois Namiel e... dois Namiel e três Teostra. E ir completando ali com... com crítico, enfim... com o que tiver. Vamos dar uma olhadinha na luta, vambora. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.